Olá a todos, boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, está aqui com a nova raspadinha, então, que saiu agora há pouco tempo. Eu sou Ana Fortuna, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Vamos ver se temos prêmios aqui. Esta custa 5 euros. Temos, então, o jogo 1, o jogo 2, o jogo 3, para raspar. O que é que tem que acontecer aqui? Então, raspar a área do jogo, se encontrar um ou mais símbolos do trevo, ganha a quantia ou a soma das quantias indicadas. Ok, vamos lá ver. Era o trevo, não temos o trevo aqui. Raspar aqui o jogo 1. Vou passar agora para o jogo 1. Raspar a área do jogo, se encontrar 3 quantias iguais, ganha essa quantia. Tem que ser 3 quantias iguais. Faça-lhe perceber. E aí Bem, temos aqui o 5. Vamos lá ver, se aparece o 5. Não. O 7 não tem nada a ver. E agora, o que é que temos aqui neste jogo? Número do jogo, temos aqui os nossos números. Temos que raspar a área do jogo. Se 1 ou mais dos nossos números for igual a 1 ou mais números do jogo, ganha a quantia ou a soma das quantias indicadas. Debaixo desses, mesmo os números, se encontrar o símbolo 7, ganha 7 vezes. Maravilha. O perigo do jogo, do respeito ao jogo. Vamos lá ver. 15, 30. 26, 19, 16. Nenhum número igual. 25. Nada. Vamos agora ver este jogo aqui embaixo. Se em cada linha horizontal, encontrar 3 símbolos iguais, ganha a quantia ou a soma das quantias correspondentes a essas mesmas linhas. Vamos lá ver. Vamos lá ver. E o valor seria 14, 35. Bem, não foi desta. Jogo a jogo. Estas são a novidade. E saber ganhar e saber perder. É tudo o jogo. Faz tudo parte. Muito obrigada por assistir. Se gostou do vídeo, faça like. e se inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.